Para fazer uma partida então? 4 contra 4 Olha o cabelo ruim do Jazéu, cara Você vai morrer? Falleceu Que pena que o Jazéu morreu, né, galera? Shed fica triste com uma coisa dessa Eu vim pra cá e vocês decidem qual é o time que vocês vão Olha o Luizinho e foi pra outro time, cara 3 contra 3 Eu vou marcar bem esses nomes, cara Luizinho, Jaziel e BV Que optaram por ir pra outro time, não é isso? É isso mesmo Olha isso, o Luizinho botou BV, Jazzy, vamos dar uma coça neles Vamos ver, né? Vocês vão morrer, hein? Vocês vão morrer, cara Vontade de bater no Jaziel, né, cara? Isso é uma vontade que eu tenho Algum de vocês achou bola, velho? A gente pode virar bola? Beleza, achei uma bola Uma quase bola O que preferimos fazer, né? Vai virar bola Vai virar bola Pode 3 пад voucher Toma Jaziel! Toma! Vem cá! Aí, aqui! Atrás de ti, Gabi! Não vai, não! Não vai rebater, não! Boa! Bate no Jaziel, bate no Jaziel! Tá 8x0, cadê a costa que vocês iam dar essas caçambas? Aí, embaixo, embaixo! Só mais um, Lolo! Olha quem tá aqui! Toma, bebê! Cadê a costa? Cadê a costa? O Felipe botou que joguinho legal, né, cara? Ô Jazzy, escolheu o time perdedor! Desculpa, Jazzy! Qual que o botão que vira a bola é o Alt F4, bebê? É... Está dando seu corpo pra mim! Ai, que delícia! Segura bem a bolinha! Vamos caçar ele! Olha lá, olha lá! Aqui, aqui, aqui! Meu Deus, cara! Não deu, né? Toma! Meu Deus, cara! Tô indo aí, Gabi! Tô indo aí, Gabi! Toma! Morreu! 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 Cê murreou! Cê murreou! O jogo, ele é divertido pra jogar com a galera, né? É... Cadê, cara? Aí! Boa, Gabi! Aqui, aqui! Toma! Toma, no Alexinho! Da KB! Meu Deus, cara! Que isso? Que agressividade! Que agressividade! Eu tô passada, chocada! Só vem, só vem! Vem! Ah, não deu, né, Alexinho! Não deu, né, Alexinho! Toma, então! Os dois se batendo, cara! É o negócio que parte por uma pancadaria, né, velho? Vem! Só vem! Só vem! Vem! Uhul! 10x10! É morte súbita agora? Não sei até quando que vai! Joga na R2! Cuidado, cuidado! Uhul! Toma, cara! Vai, Gabi! Uhul! Eu tava calma, ó. Vocês chamaram pro fight, tomaram um pau! Ah, leisivantou, não gostei, cara! Eu sou verdadeiro! Eu sou verdadeiro! Eu sou verdadeiro! Só o Bernardo, não! Que é do nosso time, louco! Tu tem que bater no vermelho! Cadê, cara? Onde é que tá, cara? Meu instinto predador está dizendo que tem alguém por aqui, velho. Ah, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem! Vou usar o corpo do Quasguena! Ah, Quasguena! Não! Não! Foram dois pontos numa tacadação, cara! Que inubada! Toma, seu Bernardinho! Sai! Sai! Ele tá me perseguindo, cara! Morreu! Pega aí! Uhul! Toma, bebê! Não vai pegar nem! É! É um monte de bola pra tudo que é lado! Agora virou batalha campal aqui, velho! Match point, hein? Match point! Bora, Luizinho, bora! Cuidado! Eu tô tentando te acertar! Toma! Toma! Boa, Luizinho! Invictus! O Luizinho deu seu corpo pra causa, cara! Não vai, não! Não vai! Toma! Não deixa eles te baterem que tu fica sem... Não vai! Ai, cara! Sai! Gente! Esqueceram o fair play total, né, cara! Toma! Melhor parte! Sai! Sai, seu Bernardinho! Valeu demais, galera! E até a próxima!